A CIDADE NO BRASIL Eu tenho paixão pela minha mulher Gosto muito da minha mulher Que isso? Mas eu não vou deixar que nenhum outro homem bota o dedo em cima dela Que a tal Maldita é a vida, né? Só Deus Ó Deus, pode me ajudar Aqui, vem? Aqui, junto em dia, eu vim? Não Ó gente Eu acho melhor a vó MC Despetalando as roupas de uma vez Ó gente Ó gente Após eu aposto que a vó MC Não cobriu os olhos Após enquanto o vosso marido e o vosso pai Os coroné Faziam os pequenininhos ficar mais pequenos ainda Com tanta humilhação e sofrimento E quem o que o senhor tá falando? Ah, eu tô falando dos escravos que viviam de enriquecer os coroné Ou vó MC não tá lembrada que vó MC É filha e ex-mulé de coroné Hein? Agora Ó criatura Vamos parar de chororô Não quero saber de chororô aqui não Esse negócio não Hoje é dia de festa Hoje é dia de feriado Já tô bênção do nosso noivado Eu quero é alegria por toda parte Vamos Eita, meu Deus do céu Que emelação Olha Quando tu acabar de chorar Eu cuido de tu Coitado daquele pobre Que tiver na lei do cão Ó rei de formosura Vocês tão indo pra onde? Tô indo pra Jotobá Lá a água vira leite As pedras viram pão Olha, senhor, minha senhora A água não vira leite E nem pedra vira pão Agora, por favor, vocês vão embora Porque em Jotobá ninguém vai entrar Eita que o tenente às vezes é engraçado, não sei? Não tô vendo nada pra se rir, Osana Oxe Tá querendo desentortar-se por aqui na seu torto? Meu senhor A fé de vocês tá sendo explorada Isso tudo é mentira de Zé Bedeu Zé Bedeu não passa de um palhaço De um... Não, homem Pelo amor de Deus Eu não vou acreditar nessa mentira toda Por favor, agora vocês dão meia volta e vão embora Ele é pra matar o povo? Se tu olhar, tu vai vir E Zita vem fazer Nobre Dom Sebastião Coitado daquele povo Tu é filho da terra, tenente Esse povo é filho do mesmo barro que o seu, homem Não vai querer matar eles, vai? Vem O vento deu no galho A roseira balançou A maré já deu passagem Eu vou ver o meu amor O vento deu no galho A roseira balançou A maré já deu passagem Eu vou ver o meu amor O vento deu no galho A roseira balançou A maré já deu passagem Eu vou ver o meu amor O vento deu no galho A roseira balançou A maré já deu passagem E eu vou ver o meu amor. Coroné? Acorda, coroné. Está na hora que o senhor mais gosta. Coroné? Coroné? O que você tem, coroné? O que você tem? Coroné? O senhor está morrendo, coroné? Fala comigo, coroné, pelo amor de Deus. Coroné? Coroné? Coroné, fala comigo. Eu avise, coroné, fala comigo. Eu estou morrendo, coroné, coroné. Ave Maria. Coroné? E como é que está a bichinha? A bichinha está bem. Eu é que estou cansado de ficar aqui embalando essa criança o dia inteiro. Ela deve estar e com fome. Eu sei que ela está com fome, Fedu. Eu só não sei o que dá de comer para ela, não é? Bom, é melhor a senhora improvisar uma madeira e dar logo da água da vida para a filha de Zuzu. Que diacho de água da vida é essa, Fredudor? É assim que os cangaceiros chamam o leite que sai da mãe para os piquetititos de meu deusinho. Segure, deixa eu botar aqui. Deixa eu segurar um pouquinho. Pegue aqui. Malditos desgraçados, viu? Isso aí não é filho de Deus, não, Fredudor. Isso aí é filho daquilo que está queimando embaixo da terra. Desgraçados, enquanto essa raça de cangaceiro estiver rondando por aqui, a nossa vida vai ser esse inferno. Não fale assim, Dula, Nevinha. Não fale assim. Não vê que eu estou com um anjinho. Anjinho. Espera esse anjinho crescer para ver no que vai se tornar. Ah, a senhora, por favor, me olhe aqui. Não, 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 eu faço questão. Me olhe aqui e diga se a filha de cangaceiro tem rabo ou chifre. Veja. Não posso fazer uma coisa dessa com meu marido e as minhas filhas. Ô, Mico, e quem foi que disse que o que eu quero fazer com o MC carece de ter também vosso marido e vossas filhas? Ah, pois o que eu quero fazer é só nós dois, mas ninguém, minha filha. Um supervetido. Ô, Mico, apervertido. Deixe disso. Olha, isso que o MC tem que fazer, vai fazer com o vosso noivo. Só nós dois. E quer saber de uma coisa? Apressa logo isso que eu estou começando a perder a santa paciência, Ana. Não, pelo amor de Deus, poeta, não perde a sua santa paciência. Porque eu confio ainda na sua santa paciência para me salvar dessa situação toda aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu conheço muito o bem-mulher, sabe? Tu fica aí nesse chororô, mas tu gosta mesmo é de atracação, né não? O que que é isso? Sim. Olha, só tem dois caminhos. Ou tu dá, ou vós-me-se dá. Pode escolher. Não dou de jeito nenhum. Não dá, não. Ah, pois então, se eu vou ter que fazer o que eu ia fazer com o vós-me-se, eu vou ter que fazer com duas franguinhas. Ah, eu acho isso bom. Acho muito bom. Agora o senhor falou uma coisa certa mesmo. O senhor tem que arranjar mesmo duas franguinhas. O senhor está certo. E vou arranjar mesmo duas franguinhas novinhas, gordinhas, bonitinhas. Uma chamada Carlotinha e a outra chamada Leoportinha. Não, meu filho. E desde quando que duas franguinhas substituem uma Isadora Braga? Eita! Que é assim que eu gosto de mulher? Mulher macho! Mulher macho é a tua avó. Gente, venha, venha logo, venha logo. Vamos se atracar logo, que eu já estou ficando muito mais entoio do que eu já sou. Venha. Eu vou. E o poeta do Escordel nunca quiser esquecer essa noite do seu noivado. Eita! Porque o poeta nunca conheceu uma mulher que sabe amar de verdade. Nunca provou o corpo de uma moleque que se entrega à polícia inteira. Nem nunca provou um beijo dado com paixão depois do êxtase. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pois então, vamos logo, vamos logo. Que eu estou doido. Doido para provar desses dentes branquinhos. Desses olhinhos pretos que nem chabuticaba. E dessa pele docinha, docinha. Venha. Venha. Mas tem um problema. Um problema? A qual? É que eu estou naqueles dias de impedimento. É? E que impedimento é esse, hein? Aqueles dias que a mulher não pode comer nem camarão, nem ova de peixe. Não pode lavar a cabeça. Não pode tomar nadinha gelado. Não pode bater clara de ovo, senão desanda. Seu gente, que diabo de dia é esse? É sete de setembro, é? O seu é esse? O meu não é outro. É aquele dia que a gente sangra. Criatura. Tu tá de boi? Tu. E boi não pode se atracar com boi. Minha vida em Palmeirinho sempre foi um inferno. Você sabe muito bem disso. Depois que você foi embora, então sequestrada. Piorou muito, Virgem Maria. Aquela quenga que ele sustentava lá dentro de casa, a tal da mocinha, foi pra casa de Dinda. Compensação pegou outra. Cabrita fogosa, mais nova. E tá lá, mantendo, na minha frente, dentro de casa, tal de venância. Papai te batia? E muito. Nunca me teve respeito. Sempre me tratou como um traste. Me usava como se usa um pão de chão. E aí jogava fora. Maldito. Mas eu tenho uma certeza aqui dentro. Que ele vai ser castigado. E vai ser castigo de Deus. Por ser um pai tão desnaturado, um marido tão... bruto, tão desgraçado que é. Sertão só vai melhorar quando essa raça desgraçante, colonel, acabar. Mãe. O pai é culpado por tudo que aconteceu. Ele é responsável por ter ano entrado no cangaço. Foi ele que trouxe dois desgraças pra todo cangaceiro daquele bando. Eu soube. Eu soube, filha. Mas eu não consigo aceitar. Não consigo. Valeriano e Zagaia eram gente de bem. Gente que plantava pra colher o que é seu. Depois veio a fúria do coronel, né? Acabou com a vida deles, com a felicidade, com tudo. Eu só vou conseguir acreditar numa coisa dessa. sem o ouvido próprio tirana. E sobrou de Zagaia, Valeriano. Foi o que a dor que o coronel deixou. Eu vou te levar até ele, mãe. Eu vou te levar. Mas vamos ter que tomar muito cuidado pra essa vida não acabar com a gente. E me diga, onde é que ele está? Pelas ruas? É, mãe. Ele anda pela chuva, sim. Mas pelas ruas, minha filha, tirando os bobos da corte. Só tem homem sujo, homem bruto. É, mãe. Terana não é assim como a senhora pensa. Terana pode ser esse homem duro que hoje ele é. Mas é o melhor homem que eu já conheci na minha vida. Oh, Dino. Dino. Você só pode estar aí. Eu já bati tudo o que é caso dessa cidade. Atrás de você. É melhor você se esconder, Dino. Ele está aí a meia hora gritando. Zé Bedejo deve estar sabendo que eu estou aqui. Deixa eu passar, vá. 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 Quebrou. Oh, Dino. A terra embebeu minha cachaça. Eu não posso perder isso, mulher. Isso é uma delícia. Não posso. Minha, menina. Vamos para casa, Dino. Casa. Tem mais casa neta. Tem mais casa, tem família, tem mais nada. Tem homem, tem nada. Oi, Dino. Tá mangando de mim, mulher. Tu tá dizendo que teu homem não tá mais aqui? Apoia. O homem de Dino tá aqui. Firme. Que nem uma goiaba madura no gaio. Coração cheio de amor, batendo que nem um tomou. Assim, tão, tão, tão. Se o teu coração tivesse cheio de amor, tu me entregava a fazer Bedejo? Olha, Teto. Nem juda, nem juda trair a própria mulher com coração. Não sei dar mal por ela e me deram. Me deram. Me deram. Ah, sei. Fica aqui, fica aqui. Perdão. Fai. Sai daqui, sai daqui. Perdão. Ah, o que é que eu faço, então? Você quer saber mesmo o que você faz? Claro que eu quero. Eu faço qualquer coisa para ter minha dina de volta. Pode falar. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você fuja comigo do jatobá. Fugir como, Tintrano? Como fugir, eu não sei. Gente, se você fosse homem, você sabia. Oh, Teto! Acho que ele quer falar alguma coisa. Como é? Não estou entendendo. Fala, coronel. Fala. Curio não. Está lesado. Lesado como? Está estragado e feito fruta podre. É castigo de Deus. Onde é que tu vai? Sei não, Raimunda. O coronel está doido por demais. Eu não aguento ver uma coisa dessa, não. Eu não sei o que vai acontecer. Ah, pois eu sei. Quando o Dona Oliva voltar para o Palmeirinho, tu vai ser Kinga. Eu não vou ser Kinga, Raimunda. Eu não vou ser Kinga. Vou ser Kinga... Temos que me preocupar. Você está marcado lá. Mas nãoicedem. Eu vou ser. Então, eu não vou ser Invalid真的是. Será ele antes do reg recorto que tossed sobreviver... Ele diz, irmão, Agent yêu. Então, eu não vou ser Pasleana. O chefe de Nismola e nós tudo virou escravo. Viva o nome Sebastião! Viva! 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 Não, Sebastião. Olha pra minha mão, Brantinha, tá? É me auto parar de falar que o cangaço acabou não sabe, homem. Tu tá revêbola. A cachaça às vezes manda recado que até o diabo não aceita. E eu também não vou aceitar esse recado, não. Tu tinha que ter explodido, Zé Bedeu e no Feio. Só por causa da fia de Nalato Guedi. É nessas coisas que Sucena tem razão. A culpa de nossa desgraça é toda dessa tarde, Juliana. Olha, baioneta. Tu não fale mais de Juliana, não. Temer do bala não sabe, homem. O cangaço não acabou. E nem nossa vida também. Desguia, baioneta. Vai agradecer um aí. Toma. Fica quieto. É só Zé Bedeu dar ordem, vice. É? Dar ordem pra que? Eu gosto mais de tu que de todas as cortesãs juntas. Quando Zé Bedeu dizer que nós podemos nos atracar com as mulheres da cidade, é tu que vou querer primeiro. O que é isso, Madalena? Ficou doida? Não provoque esses homens, não. Não estou provocando, estou só passeando. Zebedeu é o grande inimigo. Ele não regula bem, Madalena. Cuidado. Eu estou me cuidando, André. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Não sabe, Madalena. Você está se expondo demais. A situação está ficando pior. Você não viu a festa de noivado? Zebedeu roubou a mulher do coronel Salustiano e ninguém pôde fazer nada. Porque só quem pode fazer alguma coisa é o Dom Sebastião, André. Ou então Aquiles. Aquiles é a minha esperança. Nessa hora ele deve estar tramando alguma coisa para nos libertar. Ele é a nossa esperança, Madalena. Aquiles é e sempre foi a minha grande esperança, André. É verdadeira esperança, lindo amor. Se isso for mesmo verdade, eu já não tenho mais esperança, não. Por quê? Madalena, me responde a verdade. André. Aquela história toda que você falou da Rosário. Aquilo sobre a Rosário e o doutor Edgar, Madalena, aquilo é mesmo verdade. E, Madalena, fala. É verdade, você jura. André, eu não tenho que jurar nada, André. Se tu não acredita, vai lá perguntar para o doutor Edgar. Quem sabe eu não sou uma grande mentirosa. Não é mesmo? Você está sozinho? Preso. Deixa eu ver sua mão. Por quê? Porque eu nunca vi uma mão do homem ser tão grande e ser tão delicada. Não faz isso, Dona Baiana. Se perder, eu garante o que me corta as mãos. Não corta nada. Eu não deixo. Ah, você tem um nome tão bonito. Luiz Paixão. Essa boniteza de nome me trouxe até paixão para o coração. Meu amor de Deus, Dona Baiana, nunca vai repetir isso. Se você perder, eu posso cortar minhas mãos e arrancar meu coração para comer. Tão grande, tão bonito, tão frouxo. O que foi que você falou? Não, não é nada, não. Mulher, senhora. Doutor Edgar. Pois não. Eu preciso conversar com o senhor. Ah, sim, mas que seja rápido, por favor. Porque a Zé Bedeu está precisando dos meus serviços, não é? É particular. Porque é algum motivo de doença? Não, não. É particular, mas não é doença, não. Mas é uma... Não é um assunto delicado. É. A Zé Bedeu está me esperando. O senhor já namorou a Rosário. Poxa, mas a Rosário não é a sua namorada? É. Quer dizer, foi? Não sei mais. Não, 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 nunca. Nunca, 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 nunca de forma nenhuma eu namorei a Rosário. Rosário é apenas assim, uma menina muito prestativa, não é? Todas as vezes que eu precisei da ajuda dela, ela sempre me apoiou. E o que mais o senhor sabe dela? Apenasmente isso. É uma menina muito boa, de um coração muito puro, não é? Bem, agora se o senhor me dá licença, não é? Como eu já disse. Zé Bedeu, está me esperando. Ficou licença. André? Apoio escreveu outro bilhete pra eu? Hoje quem vai escrever um bilhete pra minha namorada sou eu, Lustosinha. Aliás, você vai escrever um bilhete pra mim. Oxê, Apoio não entende a escrita, não, André? Mas, e se você soubesse escrever o seu, escrever o quê? Oxê, Apoio, se fosse pra eu escrever? Aí eu ia escrever assim. Seu amor, entra em meu, feito unha de carcará nas costas do calango. Seu doutor, me faça aqui uma gentileza. Pois não. Me explica, me leia aqui, o que é que está escrito nesse papé todo rabiscado, hein? Claro, claro, claro. Não está, pode esperar. E aí? Não, duas colheres de açúcar, três colheres de rapazinho. Não, isso aqui é apenas uma receita de bolo, não é nada importante, não. Tá, pois, então você pode queimar isso tudo aí, que não serve pra nada, por modo que a minha noiva, a Dama, da etiqueta, ela não está podendo fazer bolo, mexer massa, coisa nenhuma, por modo que o boi não deixa, ela está com impedimento de boi. Eu estou falando pra voa MP, pra você não achar solução. O senhor pode deixar que a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa vai ser queimar isso tudo. Rezando, minha filha. E aí, estou, não. Só estou aqui pensando com meu Deus. Quando se pensa com Deus, se está rezando. E aí, estou rezando, não. Eu só estava falando bem dos meus sonhos. Aí, tu sabe, seu padre, quando eu fui pro cangaço, eu não queria saber de nada, não. Eu só queria saber de me vingar, de achar gente que me fez mal. Aí, eu só queria fazer roupa, encher os dedos de anel, ter bom perfume. Aí, agora que minha menina nasceu, não tem esse marido, não. Eu só consigo pensar nela. Aí, tem uma casinha, uma casinha, branquinha, cadinha, com um quintalzinho para que argar linho. Aí, um cantinho, uma pantalha de comer. Você foi tocada pela sabedoria de Deus. Nosso senhor deve ter lhe dado essa filha para você deixar essa vida de bandidagem. Aí, querido. Até é de ser isso mesmo, seu padre. Até é de ser isso, porque... Eu não quero mais viver no cangaço, não. Eu não quero mais roubar. Novato, seja Deus. É por isso que eu estou aqui mais, meu Deus. Para contar meus sonhos, pequenininho, emprego. Para a morte, eu ver se ele pensa um pouquinho mais na minha amixinha. Oi, que... Você vai ficar sentindo de comer, seu padre? Eu vou ter que roubar de novo. Eu vou ter que roubar de novo. O que o coronel teve foi um derrame. E após, derrame, como é que é? Derrame é um ajuntamento espontâneo de sangue em algum órgão, ou então em alguma outra parte do corpo. E no coronel, o sangue juntou aonde? Pelas características, tudo indica que o coronel teve um derrame cerebral. O coronel vai sarar ou ser fina de vez? Não sou médico. Não sei. Morre nada. O coronel é a montanha que não se abala. No meio dos soldados não tem nenhum doutor? Não. Então é melhor levar o coronel para a Bahia. O coronel pode não suportar a viagem, pode morrer no caminho. Se eu não te achar aqui, quando voltar, eu julho pelo meu padrinho, padre Cisca, depois eu te acho e te mato. Se eu não te matar, o coronel me mata. Vem, gente, tenente. Ninguém vai tirar o seu mandato. Vá por trás, divina. Quieto, homem. Quieto que nós somos. Ous analisar-me. Quem é você, cabra? Chico. E está vindo de onde? Lá de riba. Lá de riba de onde, homem? Lá para os lados do Jeremoá. Está mentindo, tenente. Vamos sangrar? Não. Espere um pouco. Você vai para onde? Para Jatobar. Vamos matar logo, tenente. Eu conheço esses povos. Você é pistoleiro. Então foi mandado para nos matar, né, homem? Deixa para mim, tenente. Isso é raça ruim que bajula coroné e judia dos pobres. Mas eu não vou matar, não. Porque você vai voltar de onde veio e vai levar um recado do exército brasileiro. Ligue para os jagunços, para os pistoleiros e para o resto dos assassinos que tem por aí, que é para parar de tentar entrar em Jatobar. Jatobar não vai virar corrido e vagabundo, assassino e de romeiros enganados. Entendeu direitinho o recado que é para dar para o seu coronel? Entendeu? Então vai embora. Desse jeito Jatobar vai virar um ninho de cobras. Lebedeus está reforçando suas tropas, suas defesas. E a cidade está ficando cada vez mais impenetrado. Não é hora de desistir, não, homem? Não vou desistir nunca. Outra coisa que vou fazer na minha vida é desistir. Mas cada dia está ficando mais difícil alguém entrar lá. E sair de lá também. Pensando de novo naquela moça temete. Sinto muito, Rosário. Eu fiquei muito perturbado com as coisas que a Madalena me falou. Mas o doutor Edgar já esclareceu tudo. Ah, então você falou com o doutor Edgar. Conversou então com o meu amante? Eu preciso que você me desculpe. André, eu levei água para você na prisão. Eu levei comida. Eu passei um perigo horroroso. Eu quase morri de medo te levando aquela arma. Desculpa, Rosário. E é assim que você me agradece, André? Me acusando? Me chamando de quê? Não, desculpa. Olha, eu retiro tudo que eu disse, tá? Eu não acredito, André. Sabe, eu não acredito no que você fez. Olha, você foi muito maldoso. Desculpa. Você foi muito injusto. Desculpa. Grato. Então, Rosário, perdoa, perdoa. Não adianta mais nada, Zagai. Nós vamos sofrer tudo de novo. É humilhação, é dor, é pobreza, é trabalho escravo. Dessa vez é vencer ou morrer, Sucina. Tirana me prometeu, me jurou. E vai libertar nós tudo. Oh, gente. Como é que tu acha que Tirana vai vencer Zé Bedeu? Feito um pedinte? Feito um lazarento que ninguém quer ajudar? Tirana tá feito um lazarento que morreu na cruz, Sucina. Tá padecendo pra salvar o povo dessa cidade. Mas tu padeceu muito mais do que ele, no amor daquele tendente Fidasunha. Tu padeceu muito mais do que ele, meu Zagai. Muito mais. Nós também é tudo perdido. Tudo sem a um, sem direção. É você, é. É, eu sempre digo que tudo acaba se transformando. Mas, por favor, pode entrar. Desculpa. É, Rosário, pra quem me expulsou da forma que você me expulsou de sua vida, em sua casa, não é? Essa sua visita aqui é um ato, assim, absolutamente surpreendente. É que eu vim te agradecer pela sua conversa com o André. É. Rosário, você foi muito injusta comigo. Muito ingrata. Desculpa. É, eu faço tudo pra lhe ajudar, pra lhe proteger, e você fica aí me acusando de coisas que, olha, eu não consigo nem repetir. Me desculpa, doutor. Ah, escute aqui. Só fiz aquilo tudo com você no bordel, só lhe puxei pra dançar, lhe falei aqueles absurdos todos, pra que os cangaceiros pensassem que eu estou do lado deles, porque aí eu... Olha, deixa pra lá. Não vou nem falar mais sobre isso, porque eu sei que... você não confia em mim mesmo, não é? Me desculpa. É. Tá, tá, tá. Tudo bem. Você já me agradeceu. Tá bem, Rosário? Por favor. Oxi, você tá me mandando embora? Eu não mandando embora, não, Rosário. É que eu estou, assim, muito ressentido, muito triste, muito magoado, não é? Tem coisa... Tem coisa... que eu não gosto nesse mundo. É de injustiça. Eu sou uma pessoa justa. E você foi injusta comigo. Foi muito ingrata. Tô te pedindo desculpa, doutor. É, quem sabe com o tempo, não é? Você volta aqui, nós podemos conversar um pouco mais, mas hoje não, eu tô muito machucado, muito magoado, muito triste. Tá. Então tá, então. Tem uma. Tem uma. Ô, Rosário, Rosário. Eu acho que você está, assim, tão perdida que você está confundindo as portas, vai. Saída é lá. Eu acho que o doutor está muito magoado. E que já é hora, né? Tem que acabar assim com as mágoas. Eu acho que é hora da gente recordar os velhos tempos, né? Eu, então, estou esperando, tá? Pode ser cangaceiro, tenente. É. Mas pode ser soldado também. Podia ser não lá, podia ir pelo sangralho de velho. Oxi. E não é que é soldado? Digamos. Como vai, tenente? Estava ali procurando. E pra quê? O capitão Cavalcante quer saber o que que houve. Não houve nada. É que o senhor ficou de mandar um sinal luminoso? O capitão está esperando pra começar a invasão. Pois é, soldado, muda de ideia. Não vai ter mais sinal nenhum. Então é pro senhor me acompanhar de volta, imediatamente. Olha só, soldado, eu vou voltar na hora que eu tiver certeza que a missão foi terminada. Capitão Cavalcante deve estar sentado na varanda da fazenda Palmeirinho e não deve saber nada que está acontecendo por aqui. Agora, por favor, o senhor pegue que o seu cavalo vai embora. Desculpe, tenente, eu só estou cumprindo ordens. Com sua licença, acho que o senhor também deveria cumprir as ordens do capitão. Você não tem que achar nada, soldado. E o que é que eu digo pra ele? Soldado, pegue que o seu cavalo vai embora. Eu sou um tenente, por ser um soldado, apenas cumpra as minhas ordens. Sim, senhor. Negócio de quem tem mais patente mandar nos que tem menos, isso é muito engraçado, homem. Quem está embaixo tem que aceitar as ordens de quem está em cima, é? Oxi. É claro, Zana. Isso se chama hierarquia. E é uma das causas do bom funcionamento da vida militar. E se um coronelão mandar o senhor matar um coitado qualquer, você mata o homem. Ah, pois. Coronel no horário que você me inundou e desmundou, agora vai ter precisão de alguém pra poder comer, trocar de roupa, até pra fazer suas necessidades. Viste, Zé, coisa mais triste, que Nossa Senhora das Neves protege o coronel. Eu já tive que mudar a roupa de cama duas vezes por causa dos desarranjos dos infelizes. Ajuda aqui, Raimundo, ele devolve tudo. Meu Deus, o que será do Palmeirinho agora? Dona Olivia que sabe. Eu não tô comendo. A por isso que tem é muito a pena de coronel, a vez. Eu também morro de pena dele, Raimundo. Pena? Alguma vez vocês viram o coronel no rato guia a tepeira de alguém? Vixe, testemunha. Eu vou no Zé Bedeu. Eu chego lá e vou dizer tudo o contrário. Eu digo que tava com raiva de tua e por isso inventei essa história dos pertences do cangaceiro. Eu digo que é tudo mentira, moleque. Poxa, adianta não. Zé Bedeu quer me matar, teto. eu digo que tava bêbado, pronto. Eu não quero morrer, teto, eu não quero morrer. Ele não vai te matar, não. Linda, se tu morrer, eu me mato, me mato. Olha, se tu te matar, eu te bato. Não faça isso, não. Pátia, se tu bater, eu vou sentir saudade de tu. Eu vou. então, é hoje que eu vou conhecer o homem que roubou o coração de minha filha, é? Ele não roubou o meu coração, mãe. Ele ganhou. Não, tá aí. Mamãe, não faça isso que eu tenho que entrecer o tratuto com a palavra. Se eu me descobrir, eu vou matar a piranha. Nós não podemos correr esse risco, minha mãe. Fique tranquila que eu vou fazer tudo muito direitinho. vamos à igreja rezar um pouco, minha mãe. Vamos. Zagar, eu vou dar um pulo na igreja. E de Padre Pátia, se espalhar por nós. Deus a tezer. Deus a tezer. Tchau, tchau.